Estamos no 33º andar, no prédio, no centro de Marigá, mas a minha amiga, hoje que eu vou conversar, ela é centralizada em tudo, porque faz parte de jornal, diário. Patrícia Rodrigues, agora Vieira da Silva. Você é parente do mundo, olha que lindo, vê a família toda. Eu conheci teu pai e tua mãe, que morava aqui embaixo, perto da minha casa. Na Zona 4. Exatamente. Meu pai, minha mãe e eu, eu devia ter uns 5, 6 anos aqui. Mas continua bonitinha. Igual, igual o Pitô aqui. Aqui nós temos o Enzo, adorei, como você, o teu sobrenome de solteiro é Rodrigues, por que você pôs o nome italianado no teu filho? Enzo. Eu sou uma italiana. Ah, tua mãe. Monjati Chiaretto. Chiaretto? É. Da parte do meu pai, que é Rodrigues. Ele é Monjati, minha avó, e o pai é Rodrigues, espanhol. E parte da minha mãe, os dois são italianos. Negrini Chiaretto. Olha quanto sobrenome italiano. Por isso que eu adoro esse nome Enzo. Aí tem toda a família, bonita. É, daqui é um casamento do Michael, que é o nosso editor-chefe do diário, com a Vanessa, a Luciene, o nosso colunista, o Frank e eu, a Luana, que já tá uma moça, né? E o Gustavo. E o moço, o Gustavo, olha, quem viu essas crianças nascer, você aqui com o herdeiro e junto com o Frank. Frank. Agora eu vou mostrar depois. Ah, esse eu faço questão. Nós vamos congelar o Frank quando era colunista social. Olha que bonitinho. Primeira comunhão. Agora ele não vai nem na missa. Ele tem que ir. Ele tem que ir, porque o filho dele faz catequese. Agora ele tá indo. Agora ele tem que ir. O meu sogro, minha sogra e a Holanda, o Frank, naqueles bailes que ele apresentava. Primeira comunhão e o jovenzinho, ele de braço cruzado. Mas não mudou nada, né? É. Não mudou. Você sabe o que eu acho? Que a metamorfose, convivendo, você não percebe a diferença, mas continua os traços do Frank. Ah, mas o Frank é uma graça. Agora, como ele sabe o que é pimenta... E impecável, como sempre, porque a minha sogra fazia as camisas do Frank. Ah, é? É, minha sogra era muito caprichosa. Então eu acho que essa coisa dele, se vestir bem, tudo já vem de berço. Tá vendo? Eu vou sentar. Vem. Vem. Nos acomodamos. Adoro esse apartamento, porque tem tanta sala, tem tanto lugar, que foi difícil a gente. Escolher um cantinho aconchegante, que pra mim foi bom, porque você tá na frente e já... Como você é antecipada, né? Você já fez árvore de Natal. Eu fiz porque o Enzo adora Natal. Quando tem o jantar de Natal, eu faço peru, eu faço até leitor, que eu não gosto. Que você sabe até cozinhar e muito bem. Muito bem, adoro. Pra mim, o lugar especial da casa, sem dúvida nenhuma, é a minha cozinha. Entendeu? O lugar que eu mais gosto de receber. Você sabe que a cozinha é uma alquimia e alimento é afeto. É afeto. É uma forma de você dizer eu te amo, é fazer comida gostosa. Mas sem dúvida nenhuma, quando eu viajo, eu trago tempero, eu trago massa na mala, eu trago algum queijo diferente, eu tenho esse hábito pra poder dividir com as pessoas que eu gosto. Então como eu não gosto de fazer festa pra mim, às vezes eu gosto de receber algumas pessoas, minhas amigas de infância principalmente, porque se der alguma coisa errada também não tem problema, elas levantam, vão na geladeira. Então eu gosto dessa coisa, família. E o Enzo gosta. E o Enzo, o teu filho... Adora. Ele me ajuda a decorar o peruco, o fio de ovos e tal. Ele gosta daquele movimento, vem os filhos do Frank, vem os amigos, as pessoas passam a ser com as famílias, depois vem aqui tomar um drink, tomar um negócio, comer alguma coisa. E a árvore de Natal é o símbolo. E o Enzo fica, já montou a árvore de Natal? Já? Que nem aquela história, a gente já chegou? A gente já chegou? Vai demorar? Vai demorar? Então já monta a árvore de Natal, falta decorar ainda mais coisa. Eu não sou Rosângela Meneghete. Ah, lógico também. A casinha do Papai Noel. Mas a gente faz aquilo que ele gosta, o Enzo. A Rosângela tem um depósito pra guardar tudo aquilo. Aquilo lá é maravilhoso, eu levo o Enzo desde o dia que ele nasceu. Ele ainda fala assim, mãe, você lembra aquela vez que eu entrei na casa, mãe? Então ele tem essa recordação. Com quantos anos? Fez dez. Ai, que linda a idade, né? Você sabe que assim, quando eu vejo esse menino, filho, e eu aprendi isso na vida, que criança, filho de pais adultos, eles são especiais no sentido que ele é elevado. Eu vejo ele na festa, ele cumprimenta todo mundo, ele se dá com todo mundo, ele tem resposta pra tudo. Então eles têm, eles são maduros, sabia? É. Filhos de pais adultos. Eu acho que o pai adulto, ele respeita o filho, os limites do filho, respeita o filho como pessoa. Não como um bebezinho, primeiro filhinho que ninguém vai relar a mão. O Enzo sempre foi no colo de todo mundo, ele gostava de andar de terno quando eu tinha quatro anos, de bicicleta, e na banca de jornal. E ele ia na banca de jornal comprar gibi de terno e bicicleta. Então ele gosta, e eu não fico naquela, é só pra sair, é só pra sair. Se ele gosta... Ele usa. É importante ele usar. Ele gosta de acompanhar o pai dele, então ele acompanha. Ele sobe no palco. Sobe, ele adora. Então o Enzo, nesse sentido, ele é muito o Frank Silva. Ele é simpático, ele trata bem os porteiros, ele trata bem todo mundo. Eu sou mais fechadona. Mas o Enzo, ele vai ficar louco quando souber, né? Mas ele é muito simpático. Agora eu não vou perguntar pra você, que eu já tenho até resposta. Fala. A maior realização da tua vida foi ter um filho. Eu acho que são duas ali, né? Eu tive a sorte e a honra de ter um marido sensacional. Eu vi o começo. O Frank é o começo. O Frank sabe quando... Já fazem 18 anos. Eu vou fazer boda de cristal já. 15 anos de casada. Então eu namoro mais 3 anos, são 18 anos no total. Então eu tive a sorte de casar com um cara muito bacana, que me respeita demais. E depois eu tive... Companheiro, né? A alegria de ter um menino tão alegre e feliz como o Enzo. Bom, você foi bancário. Então a gente fez um lar muito bacana. Contaram dinheiro. Ah, adoro contar dinheiro. Adoro. Adoro contar dinheiro. A gente é conhecida desde a agência onde você trabalhava. No Bradesco. Trabalhei 13 anos no Bradesco. E eu tenho conta no Bradesco desde que eu cheguei, então eu já te conheci há muito anos. Aí, depois você, como artista, não é só cozinha que você gosta. Não, não. Patricia, você foi artista. Eu tenho lembrança na minha casa. Você fez uma linda lareira para cenário do meu antigo programa. Fiz, marmorizada. Ficou bem bonita. E ainda você era sócia das meninas da... Neide Genta. Da Genta. E era a Juliana? A Júlia. A Júlia Genta era minha sócia. Ela pintava, pinta até hoje muito bem. E a gente trabalhou aí durante, eu acho, uns cinco anos. Daí eu tive tendinite, eu parei. Ela também. Problema no pulso, né? E cada uma seguiu um caminho. Aquela loja existe ainda. A Júlia vendeu a dela. Ela ficou com a loja. Esse negócio da madeira que tem... É, ela acabou vendendo. Ah, é? Não é mais dela. Não, não, não. A Júlia, ela se dedica à família agora. Tá. Agora, qual é a importância de ser colunista social? Porque você dirigiu a rádio. Dez anos. Por que vocês venderam a rádio? É lamentável. A gente pegou uma rádio tão bacana que a cidade de Maringá, sim, aquela parte que era da rádio agora, o RH do Diário. Era uma coisa que eu gostava muito, que nem quando chega a época de Natal, o Dia das das Crianças, que a gente organizava, pessoal, eu tive grandes profissionais, Marrom, Cristiano. Eu acho que eu fiz um... nós fizemos parceria com um programa que vocês contrataram uma limusine e foram buscar uma roça. Ah, aquilo foi sensacional. Lá em Sarandí. Foi. A gente copiou mais ou menos aquele programa que o Netinho tinha na televisão. É o Dia de Princesa. Era, era. É. Daí o Gil fez cabelo, fez uma maquiagem, a gente foi buscar de limusine, a gente fez carreata, teve um monte de loja que participou com a gente ali no Brasil. Foi muito bacana. A gente fez show de calouros. Foi lindo. Sensacional, super badalado. A gente tinha essa coisa. Mas, lamentavelmente, quem tem rádio sabe que não tem retorno. Muitas vezes você tem que tirar dinheiro do bolso. E o Frank resolveu aparecer uma proposta e ele vendeu a rádio. A gente lamenta muito, mas não dá para viver mais de 10 anos no prejuízo. Ainda é assim. Ainda bem que vendeu. Porque vocês são... É um pool de empresas. O Diário, se não fosse os classificados, vamos dizer, É o que dá dinheiro, eu acho. É, o departamento comercial, lógico, sem sombra de dúvida. Para você fazer uma imprensa clara, bonita, você tem que ter um suporte atrás, né? Então, o comercial é muito importante. E a equipe de jornalismo do Diário cresceu muito. A gente não depende de governo, a gente não depende de nada. A gente faz uma imprensa limpa. Exatamente. Apesar de eu gostar de rádio, porque eu sou dessa época, porque quando eu tinha 10 anos... A rádio é muito mais rápida, né? É. O rádio era a companhia, o rádio era a imaginação. É até hoje. O pessoal fala tecnologia e tudo mais, mas quando você vai numa casa, uma residência mais antiga, na casa da minha mãe, na casa de alguma vizinha, a pessoa está com o rádio ali ligado. Gostam de ouvir... Vamos falar hoje, eles gostam de ouvir o Pinga Fogo, gostam de ouvir o Bras Palma, enfim, os programas de rádio que tem hoje, porque AM que eu estou falando, né? Porque a Maringá FM, sem sombra de dúvida, é a primeiro lugar. Não sei, o Ratinho falou que é a massa, então ficou uma briga aí, eu não sei. O Ratinho falou... Falou na TV, eu ouvi, mas eu acho que ele está errado. É a Maringá FM. Ele está aqui para... Eu acho que o Alexandre que está em primeiro lugar. O Enzo é fã da Mix FM. Ele tem a idade para isso. É o Enzo, ele só sintoniza a Mix. Ele gosta da Mix. Em compensação, os adultos ouvem a CBN. A CBN eu acho mais sem graça, assim. Eu gosto de música, eu comecei a gostar mesmo da Mix por causa do Enzo. Tem pessoas que ouvem a CBN e se informam. Aí é que tem, vamos dizer, notícia. Se você quiser saber, a notícia mais rápida que existe é a de rádio. É de rádio. Um toca música jovem, o outro toca notícia, o outro toca um pouquinho. Mas eu gosto de ser jovem, então as coisas jovens... Eu era. Nós somos, nós somos. Somos sim. Agora, essas saudades que dá na gente, dos bons tempos, e você está na plenitude da tua vida, eu acho. É, 49 anos. E apimentada agora, né? Apimentada. A brincadeira do Frank. Já fazem três anos que o Frank fundou a Frank's Papers, né? E ele começou com uma horta de pimenta na fazenda e foi aumentando, aumentando, aumentando. E está lá plantando agora 5 mil pés de pimenta, de todas as qualidades que você quiser tem lá. É feita num processo artesanal, não é industrializada. Então é uma pimenta saborosa que eu gosto de comer a pimenta. Então não é, com exceção da malagueta, que realmente é forte, né? Mas o resto você pode saborear, né? Com qualquer prato. Eu gosto muito de pimenta. Eu acho que faz bem para a pele. É? Eu acho. Eu sei que ele... É, Bicamarga usava, olha, bonitona, do jeito que ela até os 80 anos. Quando eu fiz a primeira entrevista desse café com o Mirna, eu escolhi teu marido, o Frank Silva. Aí ele me deu as pimentas. Eu nem sabia que tinha a água, a water. É, do Frank. E a pimenta, nem sabia. Aí eu vi todo aquele estoque, e linda a embalagem, colorida, né? Aí ele me deu. Como é que ele começou esse negócio? O Frank sempre foi colunista social. Foi isso, foi aquilo, foi radialista, não sei o quê. Como é que ele inventou a pimenta? Ele alguma vez brincou de agricultor ou isso? O Frank, ele é pecuarista, né? Nós temos uma fazenda de boi. E daí aquela coisa de, ah, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que dar presente para os meus amigos. Tinha lá um tanto de pimenta, ele começou a fazer e levar na sauna, levar nos lugares que ele frequenta. E foi um sucesso. Ai, que delícia, Frank, você faz? Não, não faço. Ah, Frank, você faz? Não, não faço. E aqui em casa, sempre quando eu faço alguma coisa, sempre tem pimenta na mesa. E o Frank começou brincando, ele falou, ah, Patrícia, quer saber? Eu vou colocar um rótulo nessa pimenta e vou começar... E começou brincando, brincando, brincando. É uma coisa... Ficou bacana. É uma embalagem bonita. Ficou bonita, ficou bonita. É ele que desenvolveu tudo. Ele acompanha tudo, né? Então, ele foi brincando e virou sério. A gente inaugurou lá as pimentas, né? Então, é pimenta que já foi para Curitiba, já foi para São Paulo, entendeu? Já foi para o Mato Grosso. O Edmundo Buquerque e a Kézia viajaram, levaram a pimenta, levaram, tiraram foto da pimenta lá no Polo Norte. Então, eu achei que ficou o Frank... E o Frank tem carisma, né? E as pessoas gostam. Na Festa das Nações, o Frank participou em todas as 19 barracas. Não é que ele tem carisma. Ele é muito amigo das pessoas. Ele é. E é autêntico. Ele é gentil. Ele é autêntico. Então, ele cativa. É, e ele fala assim, tem que comprar minha pimenta, que eu estou precisando de dinheiro. Mas é verdade, vai. Será que é? Todo mundo precisando. Tá bom? Então, acho que o Frank está no caminho bacana. Tá bom. E aí, Patrícia, você tem algum projeto além da tua coluna social que agora nem todo dia a Luciene escreve? A Luciene é diário. A minha coluna é só aos sábados. Eu fazia a coluna da Rádio Cultura, que era uma coluna exclusiva para os eventos da rádio e para as pessoas que nunca iam imaginar que podia sair na coluna. É o que a gente colocava, quem fazia aniversário, as nossas ouvintes. E daí, quando acabou, eu acabei ficando. Foi ficando a coluna da Pátia Silva. Está aí até hoje, graças a Deus. Nós temos o marido da Jane Lima, que trabalha no diário. Ele faz um programa de esporte na Multitv. Ai, que bacana. Não sabia. É, foi. E eu conheço todo mundo lá do diário. Imagina, o menino é diretora, a Luciene é ótima. Por que vocês não foram na Feijoada da Rúthia, essa última que teve? Eu estava em Foz do Iguaçu, num evento que teve lá. Ah, bom. Entendeu? Que nem no próximo mês a gente está indo também, que o Frank faz parte da diretoria dos diários de interiores aqui do Paraná. E tem sempre um encontro em Foz do Iguaçu. E nós estávamos participando de um encontro em Foz do Iguaçu. Por isso que a gente não pôde estar presente. Mas não foi ninguém representando. Ah, mas daí o diário... Podia ter ido o Luciene, podia ter ido o menino bonito, o Maico. O Maico é bonito mesmo. Não é? A família é bonita, porque também a união do Maico com a família tradicional portuguesa... Portuguesa, com certeza. Foi lindo, foi lindo. Então, ali, não sei a agenda deles, mas a nossa, a gente teve esse compromisso, que o Frank faz parte dessa diretoria, e ele leva a pimenta para o pessoal da diretoria, que já vai para todo o interior do Paraná. Graças a Deus, o diário, todo mundo é assinante. Você acredita que eu já recebi? A minha assinatura vence em janeiro. Olha como é capaz a organização do O Diário do Norte do Paraná. Eu já recebi a minha fatura para me pagar em janeiro do diário. Mas você sabe de uma coisa... E nós estamos em outubro. Mas tem uma coisa isso daí, porque tem muita gente que viaja, que pega, que nem aqui no prédio, tem muita... O povo vai viajar em dezembro, antes do Natal, e volta só em fevereiro. Então o pessoal já monta a agenda deles, já deixa tudo programado, que tem que pagar, tudo certinho. Isso eu acho que facilita. Tem gente que não sai daqui, mas tem muita gente que viaja. Então daí a pessoa também já tem como organizar o orçamento, ver o que pode. Então já deixa organizado para o final do ano, é lógico. Não é para atrapalhar a vida do assinante, não. É para ele se organizar, porque no final do ano a gente não gasta mais. Não, eu só falei isso porque vocês têm premonição, não tinha pensado em viagem. Muita gente viaja. Adorei essa árvore dourada. É como o brilho da vida de vocês. O Frank adora dourado, o Ezo também. Por mim era vermelha, porque para mim eu gosto de árvore de Natal vermelha. Só tem um coraçãozinho vermelho lá. Ah, eu acho que aquele coração ali foi o que o Ezo fez na escola. Ah. Que montou para mim a Cleo Egoroff. Maravilha. Aliás, eu vou dar um recado para a dona Maria Cleo. Ela também... Adoro ela, viu? Eu estou louca para conversar com ela. Ela é uma fofa. Ela é minha amiga desde quando eu cheguei aqui. Sensacional. Linda. Sua belíssima, bacana. E ela tem história também. Ela tem. E a nossa termina aqui. Mas já... Continua nessa vida bacana, com amigos, com gentilezas. Obrigada, viu, Patriciana? Eu que agradeço. Eu que sou tua amiga desde quando você era do Bradesco. Agora a gente é amiga do Diário Norte do Paraná. Espero que essa amizade continue. E a pimenta do Frank. Não, a pimenta do Frank o pessoal tem que comprar, tem que ajudar a gente. Entendeu? O Frank precisa de uma Mercedes nova. Entendeu? Adorei. Obrigada, obrigada. Obrigada a eu. Obrigada, Deus te abençoe. Olha que lindo. Obrigada igualmente. Obrigada, obrigada. Dá um beijo para o Enzo. Ah, será dado com o maior prazer. E cheio de beijos.